Histórias Antigas Hoje eu resolvi mudar Mágoas, problemas, não vou nem pensar A vida é tão simples, pra que complicar? Então hoje, hoje Hoje eu resolvi mudar E o que passou, passou Não vai voltar Esqueço aquilo que eu fiz Procuro um novo amor A velha paz E tudo que me faz feliz As nuvens vão e o sol já vem Mas nem tudo volta pro seu lugar E hoje eu resolvi mudar E o que passou, passou Não vai voltar Esqueço aquilo que eu fiz Procuro um novo amor A velha paz E tudo que me faz feliz E o que passou, passou Não vai voltar Esqueço aquilo que eu fiz Procuro um novo amor A velha paz E tudo que me faz feliz Resolvi mudar 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 Feliz Resolvi mudar Resolvi mudar